Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane Calmon e hoje eu vim falar sobre um óleo essencial muito utilizado para problemas capilares que é o óleo essencial de Alicrim, mais especificamente o Alicrim QT Cineol. Mas antes de iniciar eu convido você a deixar aquela curtida aqui embaixo e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ah, e como muita gente sempre me pede, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com a sugestão de onde você pode comprar esse óleo essencial pela internet, tá bom? O Alicrim, cujo nome científico é Rosmarinos officinalis, é uma erva aromática e medicinal originária da região do Mediterrâneo, mas que atualmente é cultivada em várias partes do mundo, como o sul da Europa, o norte da África, a América do Norte e também a América do Sul. E o principal componente presente nesse óleo essencial, como o próprio rótulo já nos apresenta, é o Cineol, também conhecido como Eucaliptol. O Cineol possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e também estimulantes. No campo emocional, por atuar como um estimulante, o óleo essencial de Alicrim é muito utilizado para melhorar o foco e a concentração, clarear a mente e também aumentar a produtividade. Não à toa ele é conhecido como o óleo essencial do estudante, já que ele ajuda a reforçar a nossa capacidade de memorização e ajuda naquelas longas horas de estudo, onde a gente precisa de muita atenção. Além disso, ele também é um óleo excelente para ajudar a gente a iniciar o dia com mais disposição, principalmente para quem está se sentindo meio apático, desanimado, porque o óleo essencial de Alicrim tem essa característica de ajudar não só nessas situações de cansaço físico, mas também de esgotamento mental. Mas é muito importante saber também, tá gente, que por ser um óleo essencial e estimulante, ele é contraindicado em casos de hipertensão, então pessoas hipertensas devem evitar o seu uso, é contraindicado em casos de doenças neurológicas como a epilepsia e também durante toda a gravidez. Na pele, o óleo essencial de Alicrim, por possuir propriedades antissépticas e antibacterianas, ele pode ser bem útil para tratar problemas como a acne, regular a oleosidade da pele e também desobstruir os poros. Além disso, por ser rico em antioxidantes, né, como o ácido rosmarínico, ele ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres e evita o envelhecimento precoce. Outro benefício do óleo essencial do Alicrim é o de aliviar dores musculares e articulares. No cabelo, mais especificamente no couro cabeludo, o óleo essencial de Alicrim é um óleo excelente para ajudar a ativar a circulação sanguínea da região e estimular os folículos capilares, além de promover uma limpeza profunda. Por conta disso, né, ele é ótimo para tratar problemas como a caspa, por conta das suas propriedades antifúngicas e também a queda capilar. E como usar o óleo essencial de Alicrim? Se o seu objetivo é ter mais foco e concentração, principalmente no trabalho ou durante os estudos, você pode usar cinco gotinhas do óleo essencial no difusor de ambiente, enquanto você estiver ali estudando ou trabalhando e sempre durante o dia, tá, gente? Outra forma mais prática é usar três gotinhas do óleo essencial no colar aromático, principalmente em dias de prova ou quando você precisa de muita atenção para executar uma tarefa no trabalho. Na pele, nos casos de acne e excesso de oleosidade, ele pode ser usado diluído em óleo vegetal carreador, como o óleo vegetal de jojoba. Então você vai utilizar uma gota do óleo essencial de Alicrim e um pouquinho do óleo vegetal de jojoba e massagear essa misturinha suavemente no rosto. No couro cabeludo é só adicionar uma gota do óleo essencial de Alicrim e um punhado de shampoo, massagear bem a região e enxaguar. Lembrando que essas são só algumas das dicas mais comuns, né, de se utilizar o óleo essencial de Alicrim no dia a dia, mas ainda tem muitas outras formas de usar, tá, a depender da necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de assistir os outros vídeos sobre óleos essenciais e vegetais aqui do canal, tá, e eu convido você também a se inscrever aqui embaixo, tá, pra acompanhar os próximos vídeos. E um beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus